Por que que o senhor está abordando a questão do ponto de vista individual, do ponto de vista da pessoa? A pessoa pode mudar, a pessoa não teria que recorrer a Deus para mudar? Mauro, é uma boa observação e eu analiso ali, São João da Cruz, que foi um homem ao seu tempo, maravilhoso até hoje, um grande místico, ele a vida inteira ficou procurando Deus fora dele, até que um dia ele percebeu que estava interno. Nós temos essa visão de Deus, que é um ser fora de nós, que vem, que a gente reza para ele aplacar a ira e nos dar algumas graças. É aquele pai que vai fazer tudo por nós. E na verdade Deus não, claro, Deus é muito maior do que eu e é um ser intranscedente, completo e imutável, mas ele age dentro. Então ele age a partir do meu sim, das minhas forças. E o ser humano hoje, com todo respeito, o pecado da preguiça está muito latente. No trabalho, no esforço pessoal, na vida do sacrifício, no casamento. Então é sempre a lei do menor esforço. E isso para mim tem um nome, que é preguiça. Ninguém está com coragem de se debruçar sobre si mesmo. E ao se debruçar, dizer, eu preciso melhorar, eu preciso, tanto é que, usando o exemplo, eu até cito no livro, quantos aparelhos são feitos para as pessoas terem físico, terem saúde, sem malhar, sem caminhar, sentado assistindo televisão. Já percebeu? É a lei do menor esforço. E nisso não tem casamento que vai. Não tem sacerdócio que se sustenta. Não há jornalista que se mantém. Sem o sacrifício. Sem ir atrás, né? Sem fazer a busca, sem percorrer o caminho, né? É, quando eu falo sacrifício, é no sentido assim de empenho, dedicação, disciplina. Mas bem lembrado, nós não somos masoquistas, viu? Nem Jesus e ninguém é masoquista. Mas o sacrifício no sentido de empenho. Chegaram algumas perguntas para o senhor pela internet. A primeira é a seguinte. O senhor, há poucos dias, celebrou uma missa no STF por ocasião da posse de dois novos conselheiros do CNJ. A missa teve a presença de Dias Toffoli, o que, obviamente, chamou a atenção da imprensa, graças a esse momento político. O senhor não teme a repercussão desse tipo de aproximação? Mariana, Mauro e quem está acompanhando, não. Eu não estava lá para nenhum objetivo político. Foi me pedido para estar, para rezar. E onde me pede para rezar e evangelizar, eu não vou negar a exemplo de Jesus Cristo. E acredito que, de alguma forma, quando nós nos aproximamos daqueles que são os dirigentes, nós estamos iluminando a vida de muita gente. O senhor rezaria também pelo presidente Bolsonaro? Com certeza. E pelo ex-presidente Lula? Rezaria com certeza. Onde se fizesse necessário. É diferente eu, como cidadão, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu concordo, o que eu discordo. Mas, como sacerdote, inclusive lá, eu estive e trouxe presente o texto de Salomão, pedindo sabedoria a Deus. E também, é verdade que depois a votação não foi o que eu tinha rezado. Mas, que assim seja. O senhor sempre se focou muito em temas estritamente religiosos, mas também faz questão de preservar essa indumentária de sacerdote. O senhor sente diferença no impacto das suas palavras por causa disso? Por não se desviar do tema religioso e por usar sempre Klerjman? Olha, eu não critico quem não use. Não, e a gente já viu que ele também usa a fantasia do Batman. É, é. Eu digo assim, aqui eu estou como padre. Sim. Claro que eu não fico o dia inteiro de Klerjman, mas quando eu estou no rádio, na televisão, eu faço questão. Por quê? Porque é uma forma, é bom para mim, porque eu me lembro quem sou, e é bom para os outros que olham. Uma identificação muito clara. E é claro que não é o hábito que faz o monge, mas ajuda a você ter uma postura. Então, para as pessoas que me veem, é importante saber, lá está um padre. Não sou contra quem não usa, mas eu gosto de usar. E eu fiz um... E muda o impacto das palavras? O senhor acha que... Muda. Muda não porque a autoridade está no clésimo, na roupa sacerdotal. Mas a pessoa precisa desse simbolismo. A pessoa... Hoje eu digo que ser profeta hoje, sinceramente, para a igreja, é também ressignificar e valorizar os símbolos que ela tem. Voltando um pouquinho para a questão do livro, o senhor falou em autoconhecimento, em esforço, em disciplina, em sair da preguiça. Quando a gente... Muita do que a gente vê da doutrina católica e do que a gente vai lendo no Evangelho, dá a sensação de que, para chegar a Deus, de que para ser bem visto por Deus, a gente precisa sofrer. Bem-aventurada, as bem-aventuranças todas, o sermão da montanha, alguns outros textos da Bíblia que falam que os humilhados serão os exaltados. Me dá muito a impressão, eu acho que durante o tempo, toda a pregação deu essa impressão de que o sofrimento é que levava a Deus. E me parece que agora existe uma outra percepção de que a felicidade também nos é permitida. É uma mudança de pensamento ou a gente que não estava entendendo antes o que a gente estava lendo? As duas coisas. De modo geral, aquela história, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo? É. É o mesmo. Agora, a compreensão que se tinha de Deus do Antigo Testamento era um Deus guerreiro, um Deus vingativo, um Deus que usava o arco, a flecha. O Deus do Novo Testamento é o mesmo, porque se Deus muda, se Ele muda, Ele já não seria Deus. Então, Deus é imutável. Mudou o homem, né? A compreensão do homem e principalmente a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrou um Deus amor, Deus verdade. Porém, no que você se refere ao sofrimento, hoje nós estamos vivendo, Mauro Mariano, uma situação assim. Pregações muito rasas, onde se prega um Deus muito pessoal. Um Deus que mais Ele se encaixa nas minhas vontades do que eu nas vontades dEle. Então, se prega com muita facilidade. Um Deus que vem curar de todas as doenças. Lamento, meu filho. Tem muita gente boa que rezou para Deus e vai morrer de câncer, com câncer. Tem muita gente boa que rezou piedosa e certamente... Bom, você escreveu um livro maravilhoso, parabéns. De Santa Dulce dos Pobres. De Santa Dulce dos Pobres. Veja o que essa mulher sofreu. Sim. Inclusive na morte. Verdadeira, 30 anos, não é um sofrimento pelo sofrimento, mas ela ofereceu para os pecadores, ofereceu como uma promessa da sua irmã na gestação. Então, não é um sofrimento estéreo, é um sofrimento em vista de. Então, é um sofrimento redentor. É um aprendizado. É um aprendizado. Veja Nosso Senhor, o maior exemplo. O Filho de Deus morreu na cruz. Então, repito, não é que nós queremos o sofrimento. A felicidade, ela salva, mas ela só é a felicidade quando vem de Deus. Até porque tem muitas coisas que as pessoas não conseguem dar valor até terem perdido. É verdade. Então, tem muita coisa que exige um sofrimento anterior para você até conseguir compreender depois quando você chega naquele outro estágio. É uma pena, né? É igual a mãe, como de novo Nosso Senhor diz. Uma mãe que está tendo a luz ao parto. Diz que é uma dor horrível. Mas, quando a criança nasce, ela já não sente mais a dor. Não significa mais nada aquela dor perante a graça de ter o filho nos braços. Eu diria que é uma pena. Como dizem os caras que frequentam muito a academia, no pain, no gain. Olha aí, deixando a conversa rasa, como ele falou agora. É verdade. Está raso, está raso. Mas quem não volta pelo amor, volta pela dor. Isso eu tenho acompanhado muito e reflito isso também. Eu sei que o senhor falou há pouco e foi uma crítica a essa condução rasa do rebanho com vocabulário pobre, mas talvez, e eu sei que é verdade, que tem muita gente que não consegue compreender uma discussão que se aprofunde tanto. É uma questão de educação, é uma questão cultural. Qual é o papel da igreja católica para não deixar o seu rebanho se dispersar tanto e ir atrás de soluções mais simples? Eu não concordo com soluções mais simples e discordo de você que as pessoas não conseguem acompanhar. Eu tenho programa de rádio todos os dias. Eu faço leitura orante, Mariana. Eu explico do Antigo ao Novo Testamento. Eu tenho minhas missas que são catequeses, onde eu trato de assuntos teológicos profundos de uma forma rasa, de uma forma simples. De uma forma simples, é isso. O que eu estou criticando é essa forma rasa que as pessoas tragam para manipular. Eu entendi. É uma forma rasa para dizer, eu tenho todas as respostas. Eu tenho todas as soluções. As falsas promessas mesmo. Então, não existe. As mentiras. Qualquer pessoa que dizer, eu tenho todas as respostas, é mentira. Inclusive, eu cito aqui, Santo Agostinho disse uma vez que há certas coisas que ele não entende. E olha, Santo Agostinho é o homem. São Tomás de Aquino é doutor angélico. Tem coisas que nós não, na vida, teremos resposta. Eu sempre peço, Deus, se eu chegar no céu, espero que sim, que Nossa Senhora me dê um empurrão para lá. Me dê um dedinho de prosa. Que eu tenho algumas perguntas para fazer para Deus. Deus, 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 Deus